olá pessoal que vai curtir mais um vídeo aqui no canal tv jukebox hoje nós vamos tentar assar um costelão um costelão de 22 quilos de carne com apenas um saco de carvão mas um saco de carvão naquele carvão grande 7 quilos de carvão ok o que já vai ser aí um recorde super economia em primeiro lugar nós começamos aqui uma churrasqueira com duas bocas onde nós vamos colocar aqui o nosso costelão nós temos a grade própria especial para assar costelão então já está pronto aqui para começarmos o fogo já já mais uma sequência do nosso vídeo aí valeu deixa seu like e se puder se inscreve no canal da gente aqui está nosso costelão já está na grade já estamos temperando é um sal grosso temperado com louro está o costelão aqui na grade vamos temperar ele com bastante sal grosso e já já damos mais sequência no nosso vídeo aqui está já encaixamos a grade aqui no suporte certo já estamos acendendo o carvão aqui então vamos terminar de fechar a nossa churrasqueira aqui para dar sequência ao vídeo olha aí já terminamos de montar a churrasqueira já está aqui dentro o costelão certo agora nós vamos tampar aqui em cima para manter o calor lá dentro então aqui está as duas bocas estão abastecidas de carvão achamos um pedaço de mdf no porão ali e usamos ele para tapar a churrasqueira aí está só vamos tapar ali as duas bocas com dois tijolos ali e deixar assar aí por umas quatro quatro horas e meia e olha só tampamos ali onde fica o carvão eu deixei uma pequena abertura aqui em cima para sair a fumaça aqui enquanto acende bem o fogo e agora o calor vai permanecer tudo lá dentro onde está o costelão e vamos ver aí se conseguimos assar com apenas um saco de carvão de sete quilos olha aí pessoal dando sequência aqui o nosso vídeo a gente abriu aqui para ver como está ficando está pegando uma cor já está ficando muito bonito o nosso costelão escorrendo a gordura lá embaixo e aqui em cima a nossa costelinha de porco é um pedaço ali pegando o lombinho vai ficar especial de primeira também vamos fechar de volta aqui para manter o calor lá dentro olha aí ó pessoal mais uma espiada aqui para vermos como está ficando a nota ali que já está soltando os ossos ali ó da carne é mais um costelão aí que nós do canal tv chutebox estamos preparando vai ficar muito bom agora são 11 horas mais uma hora e meia de fogo por aí para o meio-dia e meio meio-dia e quarenta por aí eu acredito que vai estar pronto esse costelão vamos que vamos olha aqui ó como está ficando olha aqui ó fazemos um corte aqui então olha meus amigos para quem está assistindo aí olha só falei que ia assar com um saco de carvão até sobrou um pouquinho de carvão aqui está o costelão está pronto assadinho aqui ó vamos retirar o costelão ali ó já está pronto o costelão esse costelão eu fiz ele no dia 25 de agosto de 2019 para comemorar o aniversário da minha esposa rosa maria bratos da silva nós aqui do canal tv chutebox fizemos esse costelão para comemorar um aniversário aqui ó olha aqui está pronto o costelão e olha só ficou muito macio especial do primeiro eu falei ali o costelão que foi feito para comemorar o aniversário da rosa maria bratos da silva essa pessoa que está aqui cortando a carne eu espero que ela goste e eu espero que você que assistiu esse vídeo aí tenha gostado também valeu